Fala pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a TO800 da Black & Decker. Essa torradeira aqui, ela tem bandeja coletora de migalhas, ela tem 700 watts de potência, possui detalhes em inox e ainda ela conta com 7 níveis de tostagem. Confere o vídeo que eu vou contar tudo sobre esse produto aqui para vocês. Bom pessoal, a TO800 ela conta com o corpo todo em cinza, tá? É um plástico duro todo em cinza e aqui na parte superior ela tem essa parte inox que é muito interessante porque facilita muito na hora de limpar, tá? Apesar de ficar as marcas de dedo, que algumas pessoas gostam desse material, outras pessoas não gostam, na hora de passar um pano úmido aqui ou um pano seco mesmo, apenas para limpar também é extremamente fácil, tá? Aqui nós temos o logo da marca apenas, tá? Aqui na parte do controle dela nós temos a alavanca que tem um fator bem interessante. Aqui em cima, depois do preparo dos pães, você consegue subir mais um pouquinho ela para que você consiga retirar os pães sem queimar os dedos, tá? Porque geralmente quando termina o preparo, a torradeira ela destrava, tá? E aí você consegue retirar os pães, só que você tem que enfiar o dedo um pouco dentro, um pouco no interior dela, que pode acabar queimando o seu dedo ou até esquentando. Ela possui esse degrauzinho a mais, digamos assim, para que você consiga subir o pão um pouquinho a mais e retirar as duas fatias, tá? Aqui nós temos três botões. Aqui o primeiro botão é de cancelar, caso você ache que o pão já chegou na temperatura, já chegou na tostagem que você acha interessante, você clica ele e o pão já sai, tá? Aqui a gente tem o botão para aquecer ou reaquecer, caso você queira o pão quentinho, basta colocar aqui, lembrando que esse aqui não é o mesmo de tostar, tá pessoal? E aqui nós temos o descongelar. Muitas pessoas colocam os pães ou compram os pães congelados, então aqui a gente tem o botão para descongelar, que é muito interessante, porque assim você não tosta, não chega a ficar aquela casquinha, tá? É uma função extra. Aqui nós temos o seletor, que conta com sete níveis de tostagens, para ser bem sincero com vocês, vai depender do tipo do pão, mas a maioria deles vai entre dois e cinco, para que você não chegue a queimar seu pão, tá? Mas como eu disse anteriormente, vai de acordo com o tipo de pão que você for preparar nela, tá? Pessoal, aqui na parte de cima nós temos duas entradas, tá? Para colocar as fatias. É muito interessante falar que as entradas delas são um pouquinho maiores do que as convencionais, o que é muito interessante, que te dá aí uma gama maior de pães que você pode colocar aqui dentro, tá? É nítido, é assim que você bate o olho, você já consegue ver que as bocas aqui são um pouco maiores, tá? Eu acho bem interessante, porque assim só tem a ganhar o produto, levando em conta que você pode fazer diversos tipos de pães aqui nele, tá? Pessoal, mais um ponto interessante é que nós temos os pés emborrachados, o que faz com que seja um produto mais seguro, que você consiga ter uma maior estabilidade na superfície, tá? E aqui nós temos o enrolador de cabo, o que é muito interessante também, para que a gente consiga guardar o equipamento fazendo menos volume, e também com o cabo enrolado aqui já certinho, tá certo, pessoal? Pessoal, outro ponto muito interessante dessa torradeira aqui, é que a gente tem esse coletor de migalhas que fica aqui na lateral, a gente pode ver que fica um pouquinho avantajado essa região aqui, ó, que é para a gente puxar e ter o coletor de migalhas, tá? Isso aqui facilita muito na hora que você for higienizar o seu produto, principalmente porque alguns modelos não vêm, você tem até que tirar parafuso às vezes para conseguir retirar as migalhas do fundo, tá? Então isso aqui é extremamente importante. Pessoal, falando agora um pouquinho a respeito da potência desse produto aqui, esse produto aqui na voltagem de 127 volts, ela tem 800 watts, é uma potência legal, uma potência que vai dar sim para entregar um resultado bem interessante nas fatias de pães e em diversos tipos de pães também, é claro que assim, uma torradeira não exige muita técnica e não exige muita potência para que consiga atingir aí um resultado satisfatório, mas é interessante saber que ela tem uma potência legal e que vai te atender super bem, tá pessoal? Pessoal, para quem se preocupa bastante com o design, é interessante falar que aqui em volta dos botões a gente tem LED em todos esses três botões, tá? Que eles acendem uma luz azul assim que ela está ligada na tomada e que você vai utilizar ela. Então é algo que pode aí acrescentar no design caso você goste de LEDs, acho que combina com a cor cinza, que na minha opinião combina sim e fica interessante, mostra um pouco mais de tecnologia, tá? A temperatura máxima que esse produto aqui chega é 255 graus. É claro pessoal que você não necessita de tudo isso para tostar um pão, é só dizendo isso para que você tenha ideia de quanto os 800 watts conseguem te oferecer o tempo que demora para que ele atinja a tostagem ideal para você, tá? Então assim, consigo te passar como base a temperatura máxima que ela consegue atingir, que são 255 graus, tá? Para tostar seu pão. Então, daí você pode tirar uma base a respeito do tempo, quanto tempo ela vai levar para que você consiga tostar aqui a sua fatia de pão no nível que você escolher, tá certo? Pessoal, falando um pouquinho a respeito dos tamanhos dessa torradeira aqui, ela possui 25 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 17 centímetros de altura. É um eletroportátil compacto, digamos assim, comparado com alguns outros modelos que nós temos no mercado, tá? Pessoal, muitas pessoas pedem para a gente comentar para quem a gente indica os produtos que a gente faz o review aqui. É um pouco complicado, às vezes, você observar um produto e saber se ele é para você ou não. O que a gente tenta levar em consideração é a respeito do preço, o que ele oferece e também o que vem a mais, o que ele entrega a mais daquilo que ele pode, do que é a função dele, tá? Então, levando em consideração o preço, isso aqui é um ótimo custo-benefício. Eu vou falar para vocês que muitas pessoas nunca tiveram torradeira ou tiveram faz muito tempo, não sabem o tanto que isso aqui é bom e o tanto que facilita. Só de ter um pãozinho um pouco diferente no café da manhã já é muito interessante. E essa aqui, esse modelo da Black & Decker, ele não tem grandes diferenciais, mas ele consegue entregar tudo muito bem, tá? Então, ele vai te atender na questão de fazer torradas aí para você de manhã, tostar seu pão, pode ficar tranquilo que ele vai te atender super bem, tá? Se você está procurando um equipamento que tem diversas funções, um design super inovador para, às vezes, até ajudar na decoração da sua cozinha, deixar ele exposto, esse equipamento aqui já é um pouco mais básico. Então, se você tem um pouquinho mais de dinheiro aí e quer gastar um pouquinho mais, eu recomendo vocês a procurarem outros modelos, porque tem até modelos da Electrolux, por exemplo, que vem com grades extras para você fazer croissant e outras coisas assim, esquentar, né? De maneira perfeita, digamos assim, um croissant e diversos tipos de pães. Mas esse modelo aqui atende bem, atende pães convencionais, tem a abertura aqui um pouquinho mais larga já para conseguir também atender diversos tipos de outros pães aí, tirando os que são mais famosos do supermercado aí. Então, assim, eu acho que é um fator bem legal. Tem também essa função aqui que parece meio boba, mas realmente é útil. Quando você coloca um pouquinho para cima, você consegue tirar as duas fatias. Então, assim, pessoal, levando em consideração o preço, os diferenciais e o que ela entrega, eu recomendo sim, eu recomendo um produto para quem quer algo que seja barato, seja útil e que vá aí poder te ajudar num café da manhã, por exemplo. Então, é um produto que eu sim recomendo por não ser caro e por entregar bastante coisa aí para você, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar um like, que para a gente é muito importante. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau, 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 tchau.